Curto, longo, grosso, fino, liso ou encaracolado, todas temos cabelos. E mesmo que todas nós tenhamos essas coisas que crescem em nossas cabeças, algumas sabem melhor como lidar com isso do que outras. Por isso, reunimos algumas de nossas dicas de cabelo favoritas, para tornar sua vida um pouco mais fácil. Mas tenha cuidado, algumas dessas dicas requerem um pouco de prática para um resultado perfeito. Às vezes, você só está seguindo o seu dia, cuidando dos seus afazeres, e quando um novo problema surge do nada, ele dá um tapa na cara. Caramba, isso doeu! Como é que a Lana não me viu ali? Bem, acho que caminhar e conversar pode não ter sido a melhor ideia. Isso deixou uma bela marca, não foi? A menos que eu possa usar minha faixa para cobrir essa coisa. Primeiro, solte todo o seu cabelo assim. Junte uma parte logo depois da testa, fazendo um pequeno rabo de cavalo. Depois de fazer isso, faça uma pequena abertura logo abaixo do elástico e puxe o cabelo através dele. Coloque-o com cuidado sobre a testa, modelando uma franja. Espalhe um pouco para que fique o mais natural possível. Não se esqueça de colocar a faixa de cabeça novamente para encobrir o elástico. É, você não ganhou hoje, armário idiota. É sábado de manhã, a hora perfeita para gastar minha nova nota de 20 dólares. Mas antes de colocar essa coisa no bolso de trás, lembra de quando aquela criatura roubou seu dinheiro? Mas se você não quer levar uma bolsa, onde deve colocar suas coisas? Ah, já sei o que fazer! E a solução estava no meu cabelo esse tempo todo. Pera aí, eu já volto. Para transformar sua chuquinha em um esconderijo perfeito, basta usar uma pequena tesoura como essa para remover a costura. Depois de eliminar a costura, abra o tecido, criando um buraco. Agora você tem seu próprio bolso secreto, viu só? Em seguida, pegue um velcro com adesivo e coloque-o na beirada para poder abrir e fechar quando necessário. Coloque um pequeno pedaço de cada lado, assim. Cubra com tecido, para que não fique visível. Por fim, pegue o dinheiro que deseje esconder e dobre-o em uma tira fina. Agora é só escondê-lo e fechar bem. Então, em vez de carregar uma bolsa ou uma carteira volumosa, basta colocar sua chuquinha no cabelo e pronto! Ah, o cara dos doces está chegando! Para a sorte da Sofia, ela tinha o dinheiro à mão para uma compra rápida. Então, guarde o dinheiro antes que alguém o veja. Perfeito! Não se esqueça de colocar a chuquinha de volta no cabelo, você não quer que fique óbvio. Esse penteado com certeza valiu um milhão de dólares, ou o quanto você tiver lá. Gostaria de ter cabelos compridos e maravilhosos como os da Lana? Sofia, você está sentada no meu cabelo! Nossa! Embora ter cabelos compridos possa parecer fabuloso, pode atrapalhar as coisas mais simples. Como colocar a mochila, por exemplo. Oh, não aguento mais. Acho que finalmente chegou a hora de me livrar desse cabelo de uma vez por todas. Lana, não! Não acredito que você quase cortou seu cabelo lindo! Eu sei que você quer, mas não posso deixar você cortar esse cabelo maravilhoso! Ei, isso é um laço no seu macacão? Você importa se eu pegar emprestado por um segundo? Se seu cabelo comprido está dificultando sua vida, experimente este truque que muda o jogo! Primeiro, coloque a fita no pescoço e enrole ao redor dos fios. Agora, amarre um nó e puxe-a lentamente para baixo até que fique a cerca de 3 quartos do comprimento do seu cabelo. Depois de apertar, levante a fita cuidando para que a ponta fique presa sobre o resto do cabelo. Em seguida, amarre novamente a fita em cima da cabeça, fazendo um laço. Agora você tem um novo penteado de cabelo curto, sem nunca ter entrado em contato com a tesoura. A Lana certamente ficou fabulosa, não é? Lana, mal posso acreditar! Como ficou bom seu novo cabelo! Quem precisa ir ao salão quando se pode renovar completamente sua aparência com um simples lenço? Você já se perguntou como seria o seu cabelo com cachos fofos? Como eu ficaria com um cabelo assim? Tudo bem, não há tempo a perder para experimentar um novo visual. Vou pegar essa chapinha e torcer assim. Não funcionou. Ai, caramba! Vou usar um pouco esse espelho, se você não se importa. Ei, acho que pode me emprestar esse lápis por apenas um minuto? Cabelo encaracolado, aqui vou eu! Simplesmente enrole uma mecha em volta de um lápis fino como este. Em seguida, com a mão livre, pressione a chapinha sobre os cabelos enrolados no lápis. Uau! Confira só! Um cacho perfeito! Logo, logo, você pode cobrir toda a cabeça com eles. Nossa, você ficou incrível com esse cabelo, Sofia! Ah, e aqui tá seu lápis de volta, Lana. Nossa, Sofia, seu cabelo ficou exatamente como o da foto! E agora, sem mais delongas, é hora de fazer uma selfie! Você já desfrutou de um lanche quando, de repente, se deparou com uma beleza pura de cair o queixo? Gente, olhem todas essas cores lindas! Incrível! Onde você fez seu cabelo, Lana? Eu tenho que saber! Quem precisa de um salão quando se tem uma sombra azul? Basta pegar a sombra e esfregar diretamente no cabelo assim. Oh, não acredito o quanto isso foi fácil! Curta seu visual, garota! Eu sou o máximo, o que mais posso dizer? Embora esses penteados pareçam ótimos, não significa que eles foram feitos sem algumas tentativas e erros. Fique por aqui pra ver nossos erros hilários! Você acha que consegue fazer algumas dessas coisas incríveis? Compartilhe este vídeo com suas amigas pra testar todos esses truques! E como sempre, não deixe de se inscrever na página do YouTube 123GOPortuguese para não perder nada do nosso conteúdo! Vejo você na próxima vez! Música 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 Música